E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado, nós começamos o nosso Confidence Priestess com a Makoto Nijima. E nesse episódio, nós vamos continuar alguns outros Confidence, porém agora, logo no início dele, vamos começar um outro Confidence também, que foi liberado para nós recentemente. Nós temos que ir lá para... Pera, Shibuya tem alguém aqui querendo sair comigo? Ah, é só o EY. Nós vamos para Shinjuku, a cidade que não dorme, a cidade perigosa também, é difícil, aqui é perigoso, não venham para cá. É, se você não for o Phantom Thief, é claro, se você roubar o coração das pessoas, é claro que você pode vir para o Red Light District sempre que você quiser. E bem aqui, no bar Crossroads, é onde iremos encontrar a nossa pessoa especial, ou talvez nem tanto. Vocês já vão entender porquê. Ah, é... Eu voltei. Oh, não me culpe se você for comido vivo, ok? Oi, ô Raia, há quanto tempo, né? Ei, onde está o meu copo? Eu não pedi um refil. Quanto foi que eu bebi hoje? E que horas são? Ah, quem liga para isso? Espera, eu ligo. Ah, ela está tão bêbada que nem reparou que você está aí. Se ela escrever algum artigo nosso, pode causar algum efeito no Metaverse. Ela pode acabar sendo útil para nós. Será que você quer fazer um acordo com a Ohaia? Querer ou não quero? Mas se isso for ajudar os Phantom Thiefs, então tudo bem. Tenha em mente que ela está bêbada, então... Você vai ter que fazer um bom trabalho de negociação aí, tá bom? É, só bêbada mesmo para ela ouvir a gente. Ei, Lala-chan, você é certeza que isso não é só água? Se você está tentando me dar, eu vou mostrar todos os seus segredos em um artigo. Oh, é você! Por favor, tenha um sítio. Então, o que está acontecendo? Tem algo novo no Phantom Thiefs? Ou talvez... Você está apenas me amando com você, né? Não? Bem, então você pelo menos tem algumas notícias sobre os Phantom Thiefs, né? Obrigado, meu editor só me ensinou para ser o repórter para os Phantom Thiefs. Man, isso vai realmente ajudar me. Você vai realmente usar esse filho como uma fonte de informação? Ah, não seja uma fonte de desigualdade. Esses crianças hoje em dia sabem sobre coisas que nós adultos não temos acesso a acesso. Além disso, o mais importante é que agora eu tenho uma fonte de terceiro-parte para minhas histórias. Não, não se preocupe. Então, o que você quer para mim essa vez? Informação sobre alguém? Há um dinheiro de caráter? Calma? 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 Calma, foi uma informação que foiüngada sobre o Canoeshiro, certo? O trabalho também está abuso na prova. Eu acho que é Canoeshiro-related. Algumas coisas estivadas. Você é um boleão buraco. Mas eu vendo o que está acontecendo. Um fã-fã-fã-fã-fã-fã-fã-bio. Ei, eu não vou deixar você usar esse garoto para que você pudesse fazer uma vacaçada. Uma vacaçada? Oh, eu estava brincando. Eu estou fazendo uma investigação privada durante minhas horas de descanso. Ninguém no trabalho sabe sobre isso. Não me diga que você... Ei, como vamos fazer isso? Você me enviar com informações sobre os fãs de fãs de fãs e eu vou escrever artigos baseados sobre o que você me diz sobre eles. Você sabe, os fãs de fãs que você me ama muito. Dele? Então, é um fãs de fãs. Eu posso criar um monte de PR para os fãs de fãs de fãs, então me dê um bom risco. Não, não. Eu estou sendo sendo um bom risco. Você já tinha um homem interior do que você pudesse fazer. Você tem um homem interior do que você pede cobrou? Uma pessoa que poderia manipular informações para você? O que você tem que dizer com isso? Eu sou você. Você és eu. Você tem que ter criado uma nova criatura. Serão as vingas da rebelião que rompe as suas caixas de captividade. Com a nascida do Devil, eu obtenho as vingas de glória que levarão a liberdade e no poder. Ok. Oh, não diga ninguém sobre isso, ok? Eu não quero que as pessoas conheçam que minha source é uma escola. Ok, Lalachan. É hora de celebrar a nossa concordação. Vem a minha cerveja e dois vermelhos, por favor. Vamos, por favor. Wow, sua silêncio é golden. Fim, fim, fim. Eu não vou fazer a escola a bebida. Eu tenho que usar a bairro. Ah, ela vai estar lá por um tempo. Você deve ir para casa. Eu disse para se prepararem. Você se cuidar agora. Ok, agora. Cuidado no seu caminho para casa. Não fique xíndico por muito mais tempo, meu querido. As coisas ficam bem sombrias aqui quando está mais escuro. Ei, Lalachan. Ei, Lalachan. Onde você foi? Ei, Lalachan. Qual é? Cadê você? Francamente, essa mulher ainda vai me causar a minha morte. É melhor você ir para casa. Se ela te ver, você vai ficar aqui a noite inteira. Obrigado, Lalachan. Oh, mas que adorável. Parece que gratidão hoje em dia é tão raro. Eu só disse obrigado, foi nada demais. Você vai ser um conquistador no futuro. Oh, olha só eu te provocando. Bom, é melhor você ir para casa agora, antes que os degenerados apareçam aqui. Bem, é melhor eu voltar lá para dentro. Você é sempre bem-vindo aqui, saiba disso. Mas vá direto para casa, entendeu? Tá bom, pode deixar. Eu já entendi a mensagem. Não ficar aqui. Eu não ficaria também. Não tem nada para fazer nesse lugar. Eu não bebo. Ok, depois de uma noite um pouco atípica. Podemos relaxar um pouco com alguns dos nossos confidantes que já conhecemos. Ai meu Deus, a Makoto quer ir de novo para o Red Light District. Que droga. Ai, fazer o que, né? Não é como se eu já não tivesse ido lá há alguns minutos atrás ou no dia passado. Vamos lá então com a Makoto. Vê o que ela quer com a gente lá. Tá tão cheio de gente aqui. Acho que é por isso que dizem que esse é o maior Red Light District da Ásia, não é? Aparentemente esse lugar era um refúgio para vários criminosos e imigrantes ilegais antes de instalarem câmeras de vigilância. Eu soube que tem até alguns bordéis por aqui. Olha só, quem é bem informada, né não? Sim. Bem, eu soube de bastante coisa desse lugar graças ao meu pai. Mas essa é a primeira vez que eu venho para cá pessoalmente. Mesmo assim, parece que está mais seguro do que costumava ser antigamente. É claro que as câmeras de vigilância fizeram um papel essencial para isso. Mas... Tenho certeza que é mais graças aos esforços da polícia para limpar a área. Ainda assim, não tem como erradicar o crime totalmente. Parece que as operações hoje em dia estão apenas mais escondidas. Mas... Vamos ir? Enfim... É ver para crer, não é? Vamos. Vamos dar uma olhada por aqui. Ao pedido da Makoto, nós andamos separadamente por Shinjuku. Vários homens tentaram falar com ela. Eita! Nós espistamos ele. Aquele cara era muito persistente. Minha nossa! Ele deve recrutar garotas para seu clube. Ele disse sobre as garotas dele serem pagas por vestirem coisas fofas. Tudo o que eu queria era perguntar se tinha alguma estudante de Shinjuku trabalhando lá. Mas ele quase me arrastou para dentro. Se não fosse você para me resgatar, eu... É, aquilo foi perigoso, cara. Para ele, talvez. Eu estava prestes a derrubá-lo com um dos meus golpes. Uau! Fico feliz que ninguém teve que se machucar. Eu também. Acho que é assim que eles fazem, não é? Eu aprendi uma coisa nova hoje. Muito obrigado. Muito obrigada de novo. Parece que eu preciso mesmo da sua ajuda. Espero que eu possa fazer o mesmo para você algum dia. Você já faz bastante coisa, Makoto. Você é uma ótima companheira de equipe e tudo mais. Muito inteligente. Pelo menos mais do que o Ryuji. Mas, de novo, isso não é muito difícil. Mas, deixando isso de lado... Mesmo aqui sendo um distrito de lojas, não tem nenhum estudante por aqui. E, definitivamente, nenhum da Shujin. Embora eu ache que ninguém vire com o uniforme de lá para cá. Bem, então... Hã? Ai, meu Deus! Olha aquela saia quadriculada! Aquela era... Eu não acredito. Eu era da mesma turma que ela? Mas... Por que ela está aqui? Ela não pode... É um país livre! A loja talvez não. O salão... Após a escola? Hã? Por que que o nome desse lugar é salão? Não faz muito sentido para mim. Eu não tenho certeza mais. Isso definitivamente é suspeito. Eu vou perguntar para ela sobre isso. Ah, e... Eu gostaria que você viesse também. Como minha testemunha. Tudo bem por você? Bem, acho que já passamos bastante tempo aqui. Vamos voltar para a estação. Tudo bem, então. Muito obrigada por hoje. De nada, Makoto. Você não precisa agradecer. Eu vou adorar sair com você para Shinjuku mais vezes. E para outros lugares também. Eu... Eu queria agradecer por hoje mais uma vez. Por... Me acompanhar e tudo mais. Foi a primeira vez que eu tive que lidar com alguém no meio da rua me convidando para algum lugar. Eu... Não sabia que eles podiam ser tão persistentes. Hoje foi bem exaustivo, mas... Acho que eu aprendi bastante. Acho que nada consegue ser melhor do que experiência prática, não é? É... Eu não concordaria mais do que isso. Honestamente, eu... Percebi que não consigo resolver esses problemas por conta própria. Precisou acontecer isso hoje para eu poder... Entender isso. Eu também planejo investigar mais sobre aquela garota com o uniforme da Shuji que nós vimos lá. Seria bom se você pudesse me ajudar me acompanhando alguma hora. Mas por hora... Até mais. Boa noite. Ah... You're back. De acordo com as informações do Yusuke tem uma... Jogadora de shogi bem famosa em Kanda, não é? Se tiveram tempo... Por que não vamos lá ver ela? Ainda não, Morgana. Ainda não. Ai, meu Deus. Ainda não, Ohaya. Ainda não. Temos, na verdade, um lugar para ir que... Vocês já devem estar bem familiarizados com... Nós vamos mais uma vez para Shinjuku, sim. Três vezes seguidas já. Mas dessa vez para começarmos um outro Confidence aqui. Cara, quem diria que teria tanta coisa nova em Shinjuku, não é? Mas bom... Se vocês se lembram bem... Tinha uma... Vidential, leitora do destino aqui em Shinjuku. Fortune Teller. É a que todos estavam falando, certo, Morgana? Vamos falar com ela, então. Oh, olá. Por favor, sente-se. Olá. Essa é a sua primeira vez aqui, não é? Não é sempre que eu recebo clientes jovens aqui para falar comigo? Ah... É, exatamente. Você já não deveria saber o meu nome... Eu fico um pouco confuso com isso. Como assim você não sabe meu nome? Você não é vidente, mulher? Ah... Eu acho que eu posso tentar adivinhá-lo. Vamos começar com o seu segundo nome. Ele seria Yamamoto? Ou talvez Mishima? Talvez Turner? Hum... Você pode levar mais tempo do que eu esperava. Ei, você acertou. Ah, Jack Turnerson. Entendo. Seu nome me traz sorte. Ah... Você não viu nada. Ah... Deixando-se de lado. Que tipo de consulta você quer? Ah... Como que você lê o destino das pessoas? Acho que é importante saber isso. Bem, ah... Eu uso carta de tarot. E elas dizem o futuro. Agora, vamos começar com uma leitura rápida. Fazendo o teste das suas águas e o fluxo do seu destino. Oh, o poder divino. Nos traga o destino desse jovem rapaz. Sua primeira carta é... Hum... Ok. E a segunda... Oh! O quê? O quê? O quê que foi? A próxima é... Sim. Já entendi. Uma linha de luz pelo sol obscuro. É como uma flecha rasgando o céu. Eu já entendi. Parece que você vai ter uma fortuna no seu futuro. Sua situação financeira parece que vai brilhar hoje. É essa riqueza que fala que está vindo para mim. Parece que ela vem da sua casa. Vá para casa hoje e exatamente 5 mil ienes estarão esperando por você lá. Ah! Isso é sério? Eu vou consultar mais vezes uma vidente aqui na vida real, talvez. Eu só digo o que eu vejo. O destino é absoluto? Ah... Mas... O quê que é isso aqui? Hum... Que estranho. Turner... O fluxo do seu destino... Parece que indicar que... Ruína? Um prisioneiro... Trancado em uma cela solitária. Uh-oh! Uh-oh! Você parece uma boa pessoa, Turner. Mas... Talvez esteja se envolvendo com as pessoas erradas. Além disso... Minha nossa! Parece que... Se você continuar seguindo esse caminho, isso vai te levar a sua morte. What? Ah... Como... Como que eu evito isso, minha filha? Eu não posso te dar esse conselho. Por que não? Se o destino que está chegando em você for tão claro assim... A verdade não pode ser negada. What the fuck? Entretanto... Agora que eu estou parando para pensar... Talvez tenha um jeito de impedir esse seu destino. Ok. Ok. Soltou no vírus. Tudo que você precisa... É do meu objeto espiritual... A Pedra Sagrada. Com esse poder em seu controle... Você pode evitar até mesmo o pior dos destinos. Provavelmente. Ah... É o provavelmente que me quebra. Eu tipicamente só recomendo essas pedras... Para os meus clientes mais experientes mais. Sua situação... É difícil de ignorar agora. Sabe? Essa pedra tem... Embutida em si mesmo uma aura que... Joga toda a energia negativa para fora de você. Tudo que você precisa... É mantê-la envolvida e escondida com um pano... E recarregar a sua energia na luz noturna da lua... A cada três dias. O que você diz? E quanto ao custo? São só 100 mil ienes. Nada mal para um item que vai te impedir de morrer, não é? Ah... Talvez... Não é... Tanto dinheiro assim... Para quem assaltou um banco... Um banco cognitivo, mas um banco ainda assim. Ah... É... Isso parece no mínimo suspeito. Ainda mais a parte do provavelmente que você falou agora há pouco. Isso é legítimo, eu prometo. Ah... Então... Você não vai querer. Olha... Mas que pena. Parece que... As chamas da sua juventude irão se apagar em breve. Cara, não fala isso. Vem... Vem me ver de novo se você mudar de ideia. Eu realmente posso te ajudar, sabe? Não, muito obrigado. Você não vai me passar a perna assim. Ah... Você chegou. Você chegou. Eu estava esperando por você. O chefe parece estranhamente feliz. O que será que aconteceu com ele? Ei, Jack. Como é que está a sua situação financeira aí? Hã? Haha... Você não tem jeito, não é? Aqui. Por real? O quê? 5 mil yen? O quê? O quê? Eu ganhei um dinheiro na loteria. Então... Eu não ligo de dividir um pouco do meu ganho. Ah... Pera, na loteria? Quanto que você ganhou? Eu só juro. Não se preocupe com os detalhes. Oh... O quê? 5 mil yen não é o bastante pra você. O resto está em você. Enfim... Certifique-se de... Cuidar da loja hoje. Como sempre. Ei, então... Quer dizer que aquela vida aí estava certa? Quer dizer que eu vou morrer? Ah... Eu acho que ela estava. Ela até acertou a cotia. Mola! Isso é o de menos agora. Talvez a Shihaya seja mesmo uma boa leitora do futuro. Mola! Você se esqueceu já o que ela disse? Espera. Isso é mau? Ela disse que você vai morrer? É! Depressa! Nós temos que falar com ela de novo e descobrir o que fazer. E talvez ela possa ler o meu destino também, minha compatibilidade e tal. Ah... Deixa pra lá. Meu Deus, parece que a Shihaya conseguia mesmo ler o futuro. Talvez eu deveria voltar lá e pedir pra ela ler ele de novo. E... Quanto aquela pedra sagrada... Aquilo custa 100 mil yen. Bom... Eu ganhei 5% disso. Já é um começo. Eu achei que eu fosse me atrasar hoje. Tinham dois clientes brigando em malas de conveniências essa manhã. Uma jovem estava vestindo várias roupas de marca. Enquanto o outro homem mais idoso estava com vários acessórios dourados. E eles estavam brigando. Ambos estavam em cima de seus cavalos e... Mesmo se vestindo daquele jeito. Parecia que... Eram novos ricos. Falando nisso... Termos em japonês como em cima de seus cavalos e novos ricos. Ambos são originários do shogi. Muita gente não está familiarizada com o shogi. Mas... É uma coisa boa se saber. Agora, Turner... Você... Já viu essa peça antes? Você sabe a resposta? O que você acha que diz nessa peça? Ou melhor, na parte de trás dela. E essa... É uma questão tricky. É uma coisa que... A resposta é gold. É ouro. Mas... Isso é uma coisa que muita gente... Não saberia se... Ou se não soubesse jogar shogi. Ou... Qualquer pessoa que não fosse do Japão e não entendesse a localização do jogo. Que não é muito... Não é muito... Claro, sabe? Dizendo assim. Mas enfim... Se você está vendo esse vídeo, agora você sabe que é gold. A lança e o general de prata, ambos possuem o kanji para ouro. Falando nisso... É dito que o to, na parte de trás daquela peça... É o cursivo para ouro. No shogi, você pode escolher promover algumas das suas peças... Sob certas condições. Se um guerreiro cruzar a linha do território inimigo, por exemplo... Ele pode ser promovido. Se tornando mais móvel e... Um general de ouro. Funciona igual em dama ou em xadrez. Quando você chega até um outro lado do território inimigo... Você consegue dar um upgrade na sua peça. É basicamente a mesma coisa, porém... Não é necessariamente na última casa do território inimigo que você chegar. Se você entrar no território inimigo, você já consegue dar um promote para a sua peça. Eu não entendo nada de shogi. Mas... Isso... Meio que ficou claro quando ela disse. Acaba como é uma boa professora e uma ótima empregada. Quer dizer... Quando humanos conseguem preencher suas necessidades básicas de roupa, comida e abrigo... Eles pensam em popularidade. É por isso que as pessoas tendem a querer se sentir acima dos outros com o seu dinheiro. Sentir maiores, hã? Isso me lembra um certo alguém. É... Eu acho que sei de quem você está falando. Não é ninguém que vai nos causar mais dor de cabeça agora, Mona. Então... Pode se esquecer já dele. Agora nasceu as pessoas mais importantes para falar. Que no caso... É essa garota aqui. Olá, Kasumi! Há quanto tempo? Você está livre hoje. Eu consegui permissão para praticar no prédio da escola. Eu estava pensando se a gente não podia treinar juntos. Isso... Parece bom para você? É claro que parece. Eu estou com a Phoenix aqui, o que vai me dar mais pontos no seu confidante. Então... É! Eu quero sair com você sempre que você me der a oportunidade. Claro! A caça não está respondendo. O que? Ah, desculpa. Meu celular estava bugado de novo. Ele do nada desliga. Mas eu acho que está bem agora. Bom... Até lá. Ah, espera. Talvez você queira se alimentar na cafeteria antes. Então... Vá na frente e pegue uma mesa para nós. Ok. Oh, shit! Foi sem querer. Senpai? Me desculpa por te convidar para a caça então, de repente. Desde a nossa última conversa, eu estive tentando pensar em coisas além de só ginástica. Algo que eu pudesse investir o meu tempo, sabe? E eu... Acabei de descobrir uma coisa. É isso! Ah... Fazer bentô? Sim! Eu agora posso cozinhar. Ah... Ok. Por isso que eu sonhei com... Talvez. É muito importante regular a sua dieta na ginástica. Então... Eu agora estarei fazendo a minha própria comida. Então, já que eu queria te agradecer, eu te preparei um bentô. Então, enfim... Essa é a minha primeira vez fazendo comida para outra pessoa que não é da minha família, na verdade. Mas... Eu descobri que isso pode me ajudar a criar confiança. Eu fiz isso especificamente pensando no seu tipo de corpo e mente. E sabendo o quanto você se excitava. Você vai querer? Ah... Ua... É claro que sim! Isso parece delicioso, Kasumi! Muito obrigado! É todo seu! O frango e os ovos estão aí para poder te ajudar com o seu cansaço. E... Tem um pouquinho de grãos também... Arroz marrom e tudo mais... E você podia tentar ajustar só para o Esterojack. Seria muito bom! É sério! Olha para isso! Olha a diferença na postura do Jack e da Kasumi! WTF? Controlar o seu peso também é muito importante na ginástica. Mas... Nós temos também que estar cheios de energia para fazê-la. É, eu imagino. Eu não conseguiria fazer metade dos movimentos que uma ginasta faz. Acho que metade ainda é demais. Então, bastante proteína e pouca gordura. Nós também precisamos de ferro para manter a nossa energia. E vitamina B também. Ah, espera! Eu estou ficando focada demais na ginástica de novo. Ah, enfim. Uou! Vamos atacar! O quê?! Você me deu um bentozinho e o teu troço é... What?! Isso é tudo para você! Isso é tudo para você! Mas é claro! Eu preciso de cada grãozinho disso daqui todo dia. What the fuck?! Por que você parece tão assustado, Turner Senpai? Ah... Eu não estou assustado. Você está assustado. Eu acho que parece muito, não é? Mas... Na verdade... É... Exatamente o que eu preciso para mim. Não se preocupa! Eu fiz toda a matemática calórica. Eu vou queimar tudo isso no treino. Agora vamos, seu pai! Você vai acabar de comer isso antes mesmo que perceba! Ah... Ah... Isso é... Isso tem um gosto familiar, mas... Não parece com a comida que é! What?! Como assim?! Continuo tentando diferentes partes, mas... Todas têm o mesmo gosto! Tem alguma coisa bem familiar nisso! Ah... Ah... Turner Senpai? Está tudo bem com você? Seus olhos estão meio estranhos... Tem um gosto bem único! Eu acho! Eu não sei! Eu não provei, mas... Você acha? Eu acho que isso não é tão esquecido assim para quem é atleta! Ter um tempero muito forte provavelmente é ruim para você, então... Eu tentei pegar leve! Hum... Mas será que eu peguei leve demais? Com licença! Hum... É! Esse era o sabor que eu queria! Eu... Estava em dúvida para decidir qual desses temperos usar! E eu acabei descobrindo! Todo mundo gosta de curry, não é?! Então eu decidi encher ele de sabor de curry! What?! É por isso que... Ah... Desculpa! Você não é muito fã desse sabor? Não! Não é isso aqui! Ai meu Deus! Ela... Entupiu a comida de tempero de curry! Kasumi! Não! Ou talvez você... Prefira isso que são mais apimentadas? Ah... Não exatamente! Não é bem isso! Eu gosto de curry apimentado, mas... Ai... Eu sinto muito! Isso... É tudo culpa minha! Eu fiz tudo errado! Eu vou... Pegar alguns outros condimentos para mudar o sabor! Eu vou arrumar isso! Eu tenho certeza! Aguento firme! Eu vou fazer você gostar! Talvez... Eu precise de maionese? Ou molho de soja? Talvez minçô? Você escritou o Maruki e vai ter alguma coisa de sal lá no escritório dele? Calma! Eu... Tenho certeza que o Maruki não tem sal lá! Ele só deve ter algum doce, mas... Ah... Tem razão! Ah... Eu deveria comprar alguma coisa para você comer agora! Relaxa! Ah... Eu não quero parecer rude! Vamos só comer! Vai! Por favor! Ah... Mas... Bem... Obrigada! É melhor nós comermos mesmo! É... Relaxa! Ah... Estava delicioso! Muito obrigada por completar a sua refeição, Turner Senpai! E eu... Sinto muito por ela não ter sido perfeita! Eu tinha essa ideia de fazer um bentô, mas... Eu não conseguia decidir qual sabor dar a ele! De qualquer forma, eu... Sinto muito mesmo! Relaxa! Eu tô tão envergonhada! Eu... Achei que seria uma ótima ideia te dar isso de presente e... Agora... Será que... Eu vou tentar animar ela! Será que a gente pode tentar isso de novo? Você é muito doce, Turner Senpai! Na próxima... Eu vou perguntar pra você o que você prefere! Pra não fazer nada tão louco! Eu vou comprar alguns outros... Condimentos mais picantes e tudo mais pra próxima vez! Ok! Eu tô com medo de quanto ela vai exagerar, mas... Parece que você está me ajudando a seguir em frente, Senpai! Se eu não tivesse você, eu... Provavelmente... Ficaria com pensamentos muito pessimistas de novo quando eu falhasse em alguma outra coisa que eu fizesse! Talvez esse tipo de confiança seja que esteja... Me ajudando a descobrir quem eu realmente sou! É... Claro! Parece legal, eu acho! Tá lendo tudo bem com você! Ainda assim, eu... Suponho que... Tudo que eu posso fazer é seguir em frente, não é? Turner Senpai! Eu espero que você possa continuar me ajudando a melhorar! Consigo sentir... A paixão da Kasumi! Depositada em cada grão desse tempero! Eu vou só ir para o nível 3 no Confidence & Faith! Lá foi! Ou lá foi! Ok! Agora que nós temos todos os nossos nutrientes, vamos para a próxima fase! Eu... Não quero parecer mandona, mas... Eu vou treinar você mais do que nunca antes! É bom você se preparar! Eu só comi um bentôzinho e você se encheu de... Comida com arroz, cara! Não é justo! Ah! Acho que ficamos sem tempo! Acho que vamos encerrar por aqui por hoje! Espero poder te ver em breve outro dia! Ah! Eu também espero! Mal vejo a hora, na verdade! Ah! Você está de volta! Yeah! Eu estou de volta! E dessa vez faltando apenas 10 dias para... As fotos serem vazadas, talvez... Isso se a mudança de coração no Kanashiro não acontecer! Pessoal, vocês estão gostando da sua refeição? Eu espero que sim! O Sojiro aqui trabalhou muito bem nelas, então... É! Pessoal! Eu vou encerrar esse episódio por aqui! Mais uma vez! Progredimos bastante em alguns confidants! E eu espero poder continuar com isso nos próximos episódios! Eu espero que sim! Ou... Talvez nós devêssemos mudar um pouco o ritmo e... Fazer algumas explorações no Memento, talvez! Quem sabe! Quem sabe! Eu sei que... Por hoje é só! Quero agradecer aos membros de Phantom Thief mais uma vez! Como sempre! Ao Guestfinder! Panapop! Jordana Garcia! Lobinha Otaquinha! Konohenda! Renamamia! Kaguisonokara! Henry Oliveira! Joker Akira! Panquequinha! Light! E ao Marcos! Pessoal! Eu sou muito grato por vocês! Muito obrigado mesmo! Por vocês me apoiarem dessa forma! Isso me faz poder continuar com os vídeos e... Tornar tudo... Compensador! E por vocês também que comentam! Que estão aqui no vídeo! Vocês são tão incríveis quanto! Muito obrigado de verdade! Por todo o apoio pessoal! De vocês estarem assistindo aos vídeos! De darem seus feedbacks e tudo mais! Essa série é muito importante pra mim! Eu quero que vocês gostem dela! Tanto quanto vocês estão gostando! É isso! Depois dessas... Belas palavras! Eu vou encerrar esse vídeo! Muito obrigado por assistirem! E eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal! Até mais! Tchau! 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 Tchau!